Seja bem vindo ao meu canal Construindo, pois vou estar deixando esse link de mais um canal pra vocês Espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, hoje eu vou estar deixando pra vocês o significado de sonhar com flor As flores são um símbolo que representa a espiritualidade e a perfeição Sem contar que também são ótimas para sinalizar a felicidade, a alegria e claro, o amor No entanto, apesar de muitas coisas boas estarem associadas a ela Também é preciso reconhecer que nem sempre sonhar com flor indica que o futuro será positivo Por exemplo, ela também pode ser usada como um pedido formal de desculpa Isso é apenas uma das situações tristes com que as flores podem se relacionar Mas isso não é nada para se preocupar É importante conhecer o significado e as principais variações do sonho que pode ter com uma flor E se você sonhar com um buquê de flores? Se você sonhar que está recebendo um buquê de flores, trate logo de se animar Ao visualizar essa imagem em seu pensamento, tenha em mente que é um forte sinal de que você está muito próximo de receber uma surpresa agradável Em época em que a rotina é bastante corrida, nem sempre dedicamos tempo suficiente para rever as pessoas que amam Esse indício pode te ajudar a perceber que é sempre bom estar perto de quem gostamos E se você sonhar que colhe flores? Ao sonhar que colhe flores, você pode entender que esse pensamento como sendo um sinal de que muito em breve conhecerá pessoas importantes para a sua vida De maneira especial, esse tipo de sonho também indica que o amor está florescendo dentro de você Ou seja, que dentro de pouco tempo estará assumindo um novo relacionamento Por isso, aproveite o momento para investir nessa relação E se você sonhar com flores coloridas? As cores são conhecidas por representar emoções muito fortes em nossa vida E ao sonhar com flores coloridas, isso não é diferente A harmonia existente entre as diferentes tonalidades representa que a sua vida está indo muito bem E transbordando de tanta compaixão e bondade Por meio disso, você conseguirá ter muito ganho, tanto na vida profissional como também na sua vida pessoal O momento é totalmente favorável para você Mesmo que o caminho percorrido tenha sido difícil, essa experiência mostra que as recompensas tão esperadas estão próximas de serem colhidas E se você sonhar com flores crescendo? No caso de sonhar com flores crescendo, trata-se apenas de um aviso para você mesmo Indicando que possui muito potencial ainda para desenvolver No entanto, para que consiga aproveitar ao máximo o seu desempenho Entenda que é preciso dar chance para que as suas competências possam aflorar Portanto, não tenha medo de expor as suas qualidades E se você sonhar com jardim de flores? Se durante o seu sono você teve sonho com jardim de flores, saiba que essa situação está relacionada à questão de casamento e de amor Isso deve receber mais importância quando se trata de um jardim abundante com muitas flores coloridas Essa é a interpretação para o sonho com essa particularidade E se você sonhar que presenteia alguém com flores? Por outro lado, saiba que se em seu sonho você é que estava presenteando alguém Isso significa que se trata de um presente que em muito em breve algum membro de sua família irá assumir compromisso mais sério ou casamento E se você sonhar com floricultura? Se você não vê a hora de passar por um momento maravilhoso novamente Não tenha dúvida de que esse tempo está muito próximo de chegar Sonhar com floricultura é um forte indício de que você desfrutará de muita alegria Especialmente na vida pessoal Mas as boas notícias não param por aí Visto que a presença de alguém muito especial para você deixará essa fase com o romantismo Portanto, o momento está bastante propício para você desenvolver relações duradouras E se você sonhar que cultiva flores? No caso, sonhar que cultiva flores significa que você está no caminho certo para que As suas condições financeiras passam para um momento melhor Por isso, tenha paciência para começar a colher o fruto que plantou E se você sonhar com flor de cerejeira? Já o sonho com flor de cerejeira representa antecipação de momentos felizes Essa flor, para os japoneses, é um símbolo de felicidade Sendo o dia da floração muito comemorado Portanto, você também poderá aproveitar essa energia para viver com alegria E se você sonhar com vaso de flores? Durante algum momento da vida, é normal que as coisas não saiam como esperado No entanto, caso se encontre nessa situação e tenha sonhado com vaso de flores Saiba que a interpretação para esse sonho é de que Muito em breve você desfrutará de vitórias Especialmente no âmbito de seus objetivos E se você sonhar com flores artificiais? Ao contrário, a interpretação revela que sonhar com flores artificiais não é algo bom Isso porque elas são totalmente sem vida, ou seja, não possuem cheiro Não sofrem com as condições climáticas Enfim, apesar de seres bonitas, esse tipo de sonho revela energias negativas Estão tomando conta de você, por isso tenha mais atenção E se você sonhar com flores mortas? Caso em seu sonho tenha visto alguma flor maltratada ou até mesmo morta É bom que comece a se preparar O significado para esse sonho é de alguma decepção irão ocorrer Especialmente relacionada ao amor A dica é fazer uma análise pessoal para verificar pontos que ainda estão em aberto E se você sonhar com flores brancas? A cor branca é bastante conhecida e lembrada por estar relacionada a paz Contudo, esse tipo de sonho não costuma tender muito para a tranquilidade Pois você passará por momentos de angústia e tristeza ao longo de sua caminhada Isso ocorrerá principalmente pelas coisas que ainda te mantêm preso E se você sonhar com flores brancas? A cor branca é bastante conhecida e lembrada por estar relacionada a paz Contudo, esse tipo de sonho não costuma tender muito para a tranquilidade Pois você passará por momentos de angústia e tristeza ao longo de sua caminhada Isso ocorrerá principalmente pelas coisas que ainda te mantêm preso E se você sonhar com flores azuis? Já o sonho com flores azuis irão depender da tonalidade da cor Ou seja, se for um azul mais claro, a sua vida será bastante tranquila a curto prazo Por outro lado, o azul mais escuro sinaliza que momentos de dificuldades emocionais estão próximos E se você sonhar com flores amarelas? Já a cor amarela é símbolo de celebração, alegria, disposição, amizade e por aí vai Por isso, sonhar com flores com essa tonalidade é um bom indício de que as coisas boas estão por vir Mas isso não se restringe apenas a você Já que seus amigos também poderão ser beneficiados desse momento E se você sonhar com flores, às vezes no cemitério, alguma coisa assim Está relacionado a que você tem que fazer visita a algum tipo de parente seu Que talvez você tenha se distanciado por algum motivo E às vezes você pega e sonha com flor no cemitério Que é bastante comum algumas pessoas também sonhar Está ligado que você tem que fazer algum tipo de visita a algum parente seu Que você está meio distante ou está meio afastado por algum tipo de motivo Like, like